RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a utilizar a substituição u em integrais definidas. Então, vamos dizer que nós temos uma integral que está no intervalo de 1 até 2, de 2x que multiplica x² mais 1 elevado ao cubo dx. Ok, eu já falei que vou utilizar a substituição u aqui, mas o mais importante é saber quando utilizá-la. Note que aqui nós temos x² mais 1 elevado ao cubo, e o interessante é que temos a derivada de x² mais 1 aqui. E isso está nos dizendo que nós podemos fazer uma substituição. Então, eu posso chamar esta parte aqui de u, ou seja, u é igual a x² mais 1, e a derivada de u em relação a x vai ser a derivada disso aqui, que é igual a 2x. E se isolarmos du, vamos ficar com du igual a 2x dx. Agora sim, eu posso substituir aqui, e aí eu vou ter a integral, e eu já vou falar a respeito dos limites de integração disso aqui, que nós chamamos de u. Então, vai ser a integral de u ao cubo. E note que nós temos 2x dx aqui, que é a mesma coisa que isso. Portanto, nós podemos chamar isso aqui de du. E é agora que vem o mais importante dessa aula. Observe que essa é uma integral indefinida, mas a nossa integral inicial é definida, ou seja, ela tem limites de integração. E o que fazemos com eles? Existem duas maneiras de pensar nisso. Primeiro, você pode mudar seus limites de integração, porque aqui nós temos x igual a 1 e x igual a 2. Mas aqui estamos integrando em relação a u. E, portanto, você deve considerar novos limites de integração. Para determinar o limite inferior, basta você substituir x igual a 1 aqui, e 1² mais 1 é igual a 2. Então, o u inferior vai ser igual a 2. E, para determinar o limite superior, nós pegamos esse 2 e substituímos aqui. E 2² dá 4, com mais 1, vai dar 5. Então, o limite superior dessa integral vai ser igual a 5. Claro que quando você for escrever isso aqui, você não precisa colocar o u, tá? Você só precisa colocar o novo limite de integração. Ou seja, escrever como a integral de 2 até 5 de u³ du. É importante saber que nós fizemos essa troca de limites de integração, porque agora estamos integrando em relação a u. e, para realizarmos essa troca, basta substituir esses limites de integração nessa expressão. E, resolvendo essa integral, utilizando a regra da potência reversa, nós vamos ficar com u elevado a 4 dividido por 4. E eu já vou aplicar o teorema fundamental do cálculo no intervalo de 2 até 5. E isso vai ser igual à antiderivada em 5 menos a antiderivada em 2. O que significa? que eu vou pegar esse 5 e substituir aqui no lugar do u, ficando com 5 elevado a 4 sobre 4, e vou subtrair pela antiderivada em 2, o que significa pegar esse 2 e substituir no lugar do u, ficando com 2⁴ sobre 4. Então, devemos resolver isso e encontrar o u podendo substituir aqui para encontrar o x. E qual é a segunda maneira? Nada mais é do que resolver a integral indefinida em termos de x e utilizar a substituição u como intermediária. Deixe-me escrever isso para ficar mais claro. Eu vou colocar aqui a integral sem os limites de integração, de 2x que multiplica x² mais 1 elevado ao cubo dx. E o que eu faço aqui é avaliar essa expressão em x igual a 1 e em x igual a 2. E, para isso, eu faço a substituição u aqui e que já foi feita. Então, nós vamos ter a integral de u³ du, e vamos avaliar a expressão no intervalo de 1 até 2. E nós já sabemos que a integral de u³ du é igual a u elevado a 4 sobre 4. E nós utilizamos o teorema fundamental do cálculo de 1 até 2. e, ao invés de resolver desse mesmo modo, nós podemos voltar para a variável x. Então, u⁴ vai ser a mesma coisa que x² mais 1 elevado à 4 dividido por 4. Recapitulando, no lugar desse u, eu coloquei x² mais 1, ou seja, eu voltei para a variável x. E nós podemos utilizar o teorema fundamental do cálculo para calcular a integral no intervalo de 1 até 2. e, se você substituir esses dois valores, isso vai dar o mesmo resultado daqui. Olha só. 2² mais 1 elevado a 4 sobre 4 vai ser 5 elevado a 4 sobre 4. E subtraímos isso substituindo o x igual a 1. e isso vai ser 1² mais 1 elevado a 4 sobre 4, que vai dar 2 elevado a 4 sobre 4. Nesses dois casos, nós utilizamos substituição, mas a diferença é que aqui nós trocamos os limites de integração e aqui não. E, para não mudar o limite de integração, basta nós voltarmos para a variável x e depois utilizar o teorema fundamental do cálculo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!